Portanto, a história é de 27 de setembro, às 21h30. Meu amigo saiu para fumar em sua casa, perto do aeroporto de Lismore, e viu uma aeronave pairando em forma de bala, a princípio pensou que fosse um helicóptero, mas depois ele percebeu que não estava fazendo nenhum som, então gravou, postou no Snapchat para mim e alguns outros amigos. A filmagem do Snapchat era muito mais clara que a filmagem que temos agora, de alguma forma perdemos o Snapchat mais claro, de qualquer forma recebi a filmagem ontem à noite. Música 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 Um par de luzes brancas piscantes, vista no céu noturno sobre Mount Washington, Kentucky. Aproximadamente às 22h do dia 7 de outubro de 2024. Música 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 Avistamento de OVNI em Chandra, Arizona. Três luzes permaneceram no mesmo local por meia hora. Música 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 OVNI na feira de Waco, Texas, filmado a início da noite. Música 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 Música